Estamos aqui discutindo no CyberGov medidas de segurança e como reagir a incidentes. Como é que se trata disso no Exército? O Exército, pela divisão estratégica brasileira, tem essa competência de defesa cibernética do país. Como é que vocês incorporam esses conhecimentos, essa discussão de mercado nessa atividade? Na verdade, o Comando de Defesa Cibernética é um órgão do governo para poder proteger o país como um todo. Então, se o país tiver um ataque, por exemplo, no setor de aviação, ou setor de águas, ou setor de transporte, nós estamos ali prontos para poder apoiar na resiliência cibernética. Então, se você tem alguma dificuldade, o órgão pede apoio para o Comando de Defesa Cibernética, por meio do Ministério da Defesa, e nós vamos apoiar até atender, responder os problemas. Ali no nosso painel a gente falou muito sobre o RENSA, sobre o ataque cibernético, e é importante, assim como qualquer gestor de TI, a gente ter o conhecimento de como funciona a vida do hacker. O hacker, você tem que saber como é que ele funciona. Então, se falou ali sobre o ataque de RENSA, o porquê que ele demora, às vezes, 300 dias para ser executado, porque o hacker tem que tentar se esconder para poder fazer a extrusão dos dados de forma pequenininha ali, fazer um movimento lateral, contaminar várias máquinas da rede. E para proteger isso, você tem que conhecer a rede, você tem que fazer micro-segmentação, você tem que fazer separação por VLAN das estruturas de rede para uma máquina contaminada, ela não poder se irradiar e fazer essa extrusão dos dados. Então, são diversas ferramentas que a gente vai usando, a gente vai conversando, é importante estar estudando, conhecendo as ferramentas, um evento muito bom, muita ferramenta boa foi mostrada hoje ali, e a gente ganha muito com isso. Uma consideração importante, que inclusive foi feita, é de que é tradição do Exército treinar, treinar e treinar. Estar sempre preparado de prontidão, sempre pensando no que pode acontecer. Esta é uma lógica que, pelo que vimos aqui, parece que vale também para a segurança cibernética. É uma lição mais fácil para o Exército? Não, isso é normal, existe essa máxima de que um Exército pode passar 100 anos sem estar combatendo, mas não pode passar um ano sem estar preparado. Então, assim, na cibernética a gente fala muito que a gente não sabe quando vai ser atacado. Na verdade, se você olhar os logs, hoje vai estar sendo atacado. O problema é quando que esse ataque vai ter eficiência ou vai vencer todas as estruturas de defesa. Então, a gente tem que estar sempre pronto, porque o ataque está acontecendo e nós estamos nos defendendo. E vocês têm, que nível hoje é, à medida que temos esses números de ataque, ransomware crescendo? Na avaliação técnica mesmo, do que vocês lidam diariamente no Condesape, vocês verificam, assim, incremento nas ameaças, na complexidade das ameaças? Que leitura vocês fazem do que vem acontecendo nessa questão da segurança? Assim, a gente tem nosso boletim de segurança, que a gente vê todos os ataques no mundo, e o crescimento é normal. A estratégia do hacker é sempre verificar uma coisa nova, uma vulnerabilidade nova e atacar as antigas. Então, assim, o crescimento é uma coisa que é normal. Agora, o cair no ataque hacker e ter esse falho é que a gente não pode permitir, né?